Olá amigos cabeleireiros de Belo Horizonte e toda a região, no dia 11 de julho dentro da Professional Fab vocês vão ter um curso incrível de correção de cor no Esquadrão do Sintra. E nesse dia vocês vão ter a presença de profissionais maravilhosos da minha equipe. E tem mais, quem tiver nesse curso vai ganhar um ingresso para a minha apresentação de cortes e visagismos no dia 10 de julho. Contamos com a presença de vocês. Um beijo! E aí